Música Nós criamos agora nesse momento um coletivo de vértices que tem por objetivo fundamental estabelecer uma rede de proteção a todas as pessoas que estão fazendo uso da cidade para manifestar as suas reivindicações, os seus protestos em defesa da democracia brasileira e contra o golpe O Diversitas é um núcleo que tem por objetivo defender a diversidade e o direito da diversidade Somos contra o que a polícia tem feito na cidade todas essas noites todos esses dias, agredindo os manifestantes, jogando bomba machucando pessoas e, ao fim e ao cabo, fazendo um pelotão de defesa à Fiesp por uma democracia onde possamos ter liberdade de crítica e exercer nosso papel de cidadãos brasileiros onde não sejamos apenas números, mas sim cidadãos, donos do nosso destino e do nosso futuro Coletivo de Vestas, pela liberdade de expressão, pelo direito de manifestação e de resistência e contra a violência policial Coletivo de Vestas, contra a violência policial, abaixo dos golpistas Democracia já, imediatamente e agora Coletivo de Vestas USP Contra o golpe jurídico mediático, contra a violência policial em relação aos manifestantes Nós, o diversas, nos unimos a todos que lutam hoje pela democracia e por um país melhor Porque a liberdade de expressão é um direito Temos que lutar contra essa violência policial que acontece nas nossas manifestações, fora Temer Contra o golpe de estado, por todos os direitos que nós ainda vamos perder e pelos direitos que nós ainda podemos conquistar Democracia já Por uma CPI estadual da violência policial nas manifestações, nós não desistiremos de ocupar as ruas Acredito que a resistência nesse momento significa a capacidade da gente atuar coletivamente E o Diversitas, como um coletivo ligado ao USP, tem um papel central nesse canal Nessa intermediação entre o que acontece nas ruas e o que é capaz de se articular e mobilizar na universidade Então acredito que democracia nesse momento é a presença nas ruas Olá, meu nome é Mariles Costa Sou ativista de um coletivo de webativismo chamado Preta e Acadêmica Muito feliz com a articulação do coletivo do Diversitas Porque é uma oportunidade incrível para que nós articulemos a academia E a questão das ruas, a questão da população É uma forma também de nós estarmos juntos e unidos para pensar esse momento histórico Esse momento político do país e lutar por uma democracia efetiva e isonômica de fato Pela liberdade, pela democracia e pelo direito à manifestação A resposta ao autoritarismo é o aprofundamento da democracia, da liberdade e do conhecimento Coletivo Diversitas Proteção, articulação Você não está sozinho Fora, pora, pora... Fora, pora, pora... Fora, pora... A partir, a Temps disposição A CIDADE NO BRASIL